DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí DJ RR, amarela e roxa, de cabazza que aquela pretona monstra De CBR, novo modelo da Honda, elas vêm, tira a onda Hoje tem baile, a noite é sem limite, rolei no shopping, tomei um banho de grife Viste um miso, no joguei meu cordão pra fora, na dedeira que apavora Saquei do plaquete dólar, vida de luxau que tá conquistando ela Ela é top, modelo tipo novela Tu imagina eu dando um rolê na favela Com uma gata tipo aquela numa Ferrari amarela Vida de luxau que tá conquistando ela Ela é top, modelo tipo novela Tu imagina eu dando um rolê na favela Com uma gata tipo aquela numa Ferrari amarela Hoje tem baile, a noite é sem limite, rolei no shopping, tomei um banho de grife Viste um miso, no joguei meu cordão pra fora, na dedeira que apavora Saquei do plaquete dólar, vida de luxau que tá conquistando ela Ela é top, modelo tipo novela Tu imagina eu dando um rolê na favela Com uma gata tipo aquela numa Ferrari amarela Vida de luxau que tá conquistando ela Ela é top, modelo tipo novela Tu imagina eu dando um rolê na favela Com uma gata tipo aquela numa Ferrari amarela Tchac, tchac, tchacu tutu Tchac, tchacu tutu DJ Rui Vantaia Tchac, tchacu tutu Tchac, tchacu tutu Tchac, tchac, tchacu tutu Tchac, tchacu tutu